Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês hoje o aulão TJ São Paulo Interior Foco Banca Unesp, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Galerinha, você deve estar achando aí meio estranho esse aulão estar gravado e não ser ao vivo. Por quê? Estamos com um contratempo aqui para fazer o ao vivo, estamos ajustando isso aqui, mas não deixaremos você na mão. Estamos juntos, como sempre falamos aqui, estamos juntos até a posse. Então estamos gravando e disponibilizando aqui para vocês em nosso canal. Vamos cumprir nossa programação todas as terças, é só você olhar aqui no canal, todas as terças aulão TJ São Paulo Interior. Uma terça raciocínio lógico e na outra matemática. E assim a gente vai intercalando até ajustarmos aí, até ajustarmos o ao vivo. Com certeza voltaremos aí com força máxima, com força total. Beleza? Alguns avisos importantes. Vamos trocar uma ideia aqui, você que está pela primeira vez aqui no nosso canal. Dá uma olhadinha aqui, pessoal, na descrição do vídeo. Porque na descrição colocamos sempre o link do curso. Você que quer estudar conosco e gosta do nosso trabalho, é só você clicar. Está aqui, o link do curso, que automaticamente você vai ser direcionado para o nosso site. Isso aí, o nosso site MPP, o site do Matemática para Passar. Siga-nos nas nossas redes sociais. Isso é importantíssimo, galera. Por quê? Você, curtindo e seguindo a gente nas redes sociais, você ficar por dentro de toda a nossa programação. E claro, você que está aqui no nosso canal, que ainda não está inscrito, é só clicar nesse botãozinho vermelho aí, inscreva-se, e ativar o sininho, que é as notificações. Toda vez que entrarmos aqui ao vivo, vai chegar o vídeo aí para você degustar. Beleza? Show de bola? E claro, lembrando que todos esses aulões gravados, eles automaticamente entram no curso em forma de simulado. Então, esse supercombo, pessoal, realmente ele é super. Por quê? Você vai ter a teoria, você vai ter os exercícios focados na banca, que é o nosso CTP Unesp. E além disso, você vai ter os simulados. Já estamos, né? Já temos lá nove simulados gravados. Com esse aqui é o décimo. Então, pessoal, a vitória é certa. Eu acredito em você. Vamos juntos, né? Assinar e pegar essa vaguinha? Vamos juntos? Com certeza, essa vaga é nossa. E eu junto com vocês aí até o final. Beleza? Show de bola? Vamos aí ao que interessa? Vamos começar aí a nossa correção, né? O nosso aulão. Vamos lá, pessoal. Tá aí. Primeira questãozinha do nosso aulão. Olha aí, pessoal. Em um concurso para escreventes, 40% dos candidatos inscritos foram eliminados na prova de língua portuguesa. Então, já vou marcar isso aqui, ó. 40% foram eliminados na prova de quê, Marcão? De língua portuguesa. E a prova de conhecimentos em direito, já vou marcar aqui, ó. Eliminou 40% dos candidatos o quê, Marcão? Restantes. Maravilha. Essas duas provas eliminaram do total de candidatos inscritos. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Para cima desses coelhos. Para cima dessa banquinha. Vamos lá, pessoal. Quebrando aí a Unesp. Qual é a base da porcentagem, pessoal? Quando não falar nada, vamos considerar que o valor inicial é 100. Que, com certeza, vai facilitar a nossa vida. Então, o que ele está falando? Língua portuguesa. Vamos lá. 40% dos candidatos foram eliminados em língua portuguesa. 40% de 100 vai dar 40. Beleza. Nem sujou a prova. Para cima deles. E... Perdão. E 40% dos restantes foram eliminados em conhecimentos em direito. 40% dos restantes. Vamos lá, vamos entender isso. O que seria o restante? 100 menos 40. Quanto é que dá 100 menos 40? 60. Então, seria 40% de 60. Que seria o restante. Aí é brincadeira. Repete aí na sua casa. Quem tem 10 tem tudo. Repete aí, pessoal. Quem tem 10 tem tudo. Então, pensa comigo. Se eu tenho 10, eu tenho 40. Para achar 10% é só você voltar a uma casa. Se liga no bizu. É muito maneiro. Olha aí. Para achar 10% é só você voltar a uma casa. Se eu tenho 10, eu tenho 40. Por quê? Se 10% vale 6, 40% vai ser 4 vezes esse valor. 4 vezes 6, 24. E, Marcão, estou até arrepiado. Gostei desse macete. Maravilha, né? Maravilhoso, né? Então, pessoal, está ali. 40% de 60 vai dar quanto? 24. Daí a conclusão do exercício. Do exercício. Quantidade de eliminados. Vamos lá. 40 mais 24. 40 mais 24 vai dar 64. Que, em relação a 100, corresponde a 64%. Vamos lá, marcar o V da Vitória. Qual é o nosso gabarito? Letra C de concurso. Beleza? Mais uma questãozinha aí para a conta. Mais um aulão. Mais um simulado para o nosso curso. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Continuando aí com a correção do nosso aulão. Né? TJ São Paulo Interior. Para cima deles, ó. Só a questãozinha da banca. Ah, Marcão, eu baixei o material aqui. Eu estou desesperado. Né? Engole o choro, cara. Engole o choro, que aqui é de verdade. Vamos que vamos. Olha aí, pessoal. Essa questãozinha aí é uma questãozinha que envolve gráficos e o assunto médias, também muito cobrado pela Unesp. Então, vamos lá. O que diz a questão? O gráfico mostra a distribuição por grupo e por sexo dos candidatos que realizaram a prova final de um processo seletivo. Então, vou marcar aqui, ó. Por grupo e por sexo. Beleza? Aí, todo mundo está vendo aqui, ó. Grupo A, B e C homem e mulher. Homem e mulher. Beleza? O que ele quer disso aí, pessoal? Vamos lá. Sabe-se que a média aritmética das notas de todos, vou marcar aqui, ó. De todos os candidatos que fizeram a prova é 6,75. E que a nota média das mulheres foi quanto, Marcão? 8. Então, das mulheres, em média, foi 8. Desse modo, é correto afirmar que a média aritmética das notas de dois homens nessa prova foi igual a... Então, pessoal, o que é média? Independente de ser a simples ou a ponderada. Média é o somatório dividido pela quantidade. Só que aqui, pessoal, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo. Primeira coisa é que essa média aqui é de todos. Então, eu tenho que achar a quantidade de homens e a quantidade de mulheres para começar a brincadeira. Então, vamos lá. Sem trocar muita ideia com a questão, eu vou achar aqui a quantidade de homens. Vamos lá. Lembrando, homens é o que está de preto. Do grupo A, quantos homens eu tenho? 8. Do grupo B, quantos homens eu tenho? 6. 6 homens no grupo B. Vou até marcar aqui. 6 no B. E quantos no C? 11. Então, aqui eu já mato a quantidade total de homens. Então, vamos lá. 8 mais 6. 14, 14. Mais 11, 25. Mulheres. Estou tranquilão, sem fazer barulho para não atrapalhar ninguém. Estou à vontade. Vamos lá. Deixa o pau quebrar. Vamos lá. Tem que ficar calmo. Agora, mulheres. Cinza, né? Meio cinza. Mulheres. 6. Mulheres do grupo A, 6. Mulheres do grupo B, 5. Deixa eu apagar aqui, para colocar agora as mulheres. Do grupo A, mulheres 6. Do grupo B, 5. E do grupo C, 4. Somando, vamos lá. 6 mais 5. 11 mais 4, 15. Agora, tenho como, né? Tenho como achar a média. Então, vamos lá. O que é a média, pessoal? No caso aqui, as mulheres, a nota média das mulheres foi 8. Então, para fazer o cálculo da média, eu tenho que pegar 15 e multiplicar por 8. Sim ou não? Em média, foi 8. Mais a dos homens. Como eu não sei a média dos homens, eu vou chamar de X. Então, vai ser 25 vezes X. É o somatório dividido pela quantidade de homens e mulheres. Quanto é que dá 15 mais 25? Vai dar 40. Não é isso? 15 mais 25 vai dar 40. Isso tem que ser igual à média total, que é 6,75. Aí, vamos lá, pessoal. Sem medo de ser feliz, né? Está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 77. 67,5 vezes 4. Já cortei o zero com uma casa decimal. Então, vamos lá. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 7 vezes 5, 28. Com 2, 30. Vão 3. 6 vezes 4, 24. Com 3, 27. Repondo a casa, vai dar 270. Então, já fazendo aqui a continha. 15 vezes 8. Vai dar 120. Mais 25X, igual a 270. Tia Teteca. Engole o choro e vai para o braço. Não é isso? 40 vezes 6,75 vai dar 270. Tia Teteca. Linha está de um lado, número do outro. 270 menos 120 vai dar 150. E, Marcão, está gostosinho isso aí. Beleza. Agora, para a gente marcar o V da vitória. O que vai acontecer aqui? X vai ser igual a 150. Quem é 150? É 15 vezes 10. Dividido por 25, que é 5 vezes 5. Malandramente, eu já coloco em forma de produto. Facão nos caras. Pou, pou. 15 por 5. Vai dar 3. Pou, pou. 10 por 5. Vai dar 2. X. Vai ser igual a 6. Então, o que significa esse 6, pessoal? É a média de cada homem do grupo. Então, cada homem, a média dos homens foi quanto? 6. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito. Letra D. De Deus. Beleza, pessoal? Então, repetindo. O que é a média? É a soma dividida pela quantidade. Por que eu multiplico 15 vezes 8? Vamos trocar uma ideia rapidinha aqui. Pô, pensa comigo. Eu vou colocar aqui o 15 8 vezes? 15 mais 15 mais 15 mais 15. Não. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 15 vezes 8. E os homens? Como eu não sei a média dos homens, eu chamei ela de X. Só que, para fazer o cálculo da média total, tem que ser 25 vezes X. Dividido pela quantidade. Média é o somatório. Dividido o quê? Pela quantidade. Que é 40. Beleza? Show de bola? Então, pessoal. Vamos que vamos. Próxima questãozinha. Está aí. Matemática. É para passar. Vamos lá, pessoal. Próxima questãozinha. Para a gente quebrar aí. É uma questãozinha de regra D3. Na oficina de trabalhos manuais, uma equipe de detentos realizou dois quintos. Aqui, dois quintos de um trabalho. Em oito dias. Trabalhando seis horas por dia. Mantendo a mesma produtividade por hora. Trabalhando duas horas a mais por dia. Essa mesma equipe terminará o projeto. Em mais. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? É uma regra de três. Então, dois quintos da obra. Ou seja, dois quintos do trabalho. Esses caras levam oito dias para fazer. Trabalhando seis horas por dia. É só você não ter medo. É só você não ficar com medo. Bom, se eles fizeram dois quintos, né? Quanto falta para terminar do projeto? Três quintos. Sim ou não? O que significa dois quintos? Duas partes de cinco. Então, se eu peguei duas partes de cinco. O que falta para terminar? Três. Pô, Marcão, ainda está confuso. Beleza. O que você vai fazer? Tem salvação. Para saber o que falta, né? Para terminar. É só você pegar o de baixo e diminuir o de cima. Cinco menos dois. Três. Aí você não erra. Aí qual é a jogada para a gente montar a regra de três? Para fazer três quintos da obra. Agora, ele vai levar x dias trabalhando oito horas por dia. Por que oito horas por dia? Porque ele fala que são duas horas a mais. Já está ali marcadinho. Daí, pessoal. Vamos lá. Como é que a gente vai matar essa questão? Primeiro passo para resolver uma questão de regra de três é você marcar a coluna. E depois você comparar. Marcar a coluna do x e depois você comparar todo mundo com ela. Então, a coluna do x é a minha referência. Bizu, sempre que tiver a fração com o mesmo denominador, você vai cortar a parte de baixo. Você vai desconsiderar. Marcão, eu estou com medo. Cara, acredita no que eu estou falando. Que eu te coloco lá dentro. Fração com o mesmo denominador, na regra de três, você pode cortar. Então, olha como ficou mais fácil para a gente classificar se é direta ou inversa. Para fazer duas partes da obra, ele levou oito dias. Para fazer três partes, ele vai levar o quê? Mais dias. Ou seja, se as duas aumentaram, essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Então, se as duas aumentam ou as duas diminuem, elas são diretamente proporcionais. Então, está aí a primeira comparação. Beleza? A outra comparação é tempo com tempo. Aí você já deixa anotadinha aí no caderno. Tempo com tempo é sempre inversa. Pode acreditar. Perde tempo, não. Troca ideia com a questão, não. Tempo com tempo. Dia não é tempo? Hora não é tempo? Tempo com tempo é sempre inversa. Se você trabalhou mais horas por dia, você vai entregar o trabalho em menos dias. Elas são sempre o quê? Inversamente proporcionais. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou montar a regrinha de três. Direta mantém, inversa troca. Então, vai ficar oito. Oito. Está para x, é igual. Direta mantém, inversa troca. Essa coluna aqui, ela é direta. Mantém ou troca? Mantém. Então, vai ficar dois sobre três ou três sobre dois? Dois sobre três. Você mantém a ordem dos números. Vezes, você multiplica as colunas. Essa daqui é direta ou inversa? Inversa. Mantém ou troca? Troca. Vai ser seis sobre oito ou oito sobre seis? Oito sobre seis. Aí, pessoal, ficou fácil, não é? Facão, né? Por dois vai dar um. Por dois vai dar três. Enxugando ali a bagunça, né? Vai ficar oito está para x. É igual oito vezes um, oito. E três vezes três, nove. Sempre que os numeradores ou denominadores forem iguais, você pode cortar. E a resposta já está aqui. X igual a nove. Marcão, não acredito. Meu Deus. Marcão, eu não acredito. É isso aí, galera. Aqui é o método MPP. Para cima deles, engole o choro e vamos que vamos rumo à vitória. Gabarito. Vamos lá marcar o V da vitória. Letra B de Brasil. Gabarito, nove. Letra B. Belezinha? Show? Então, vamos lá, pessoal. Da regrinha de três, passamos agora para a geometria. Tudo questãozinha na banca. Vamos que vamos rumo à vitória. Pessoal, vamos lá. O que está dizendo aí a próxima questão? Vamos lá. A figura mostra duas salas A e B, ambas retangulares, com medidas em metros. Sabe-se que as duas salas têm o mesmo perímetro. Aqui. Tem o mesmo perímetro. Pode-se afirmar que a área da sala A em metros quadrados é A. Então, para começar, o que é perímetro? É a soma dos lados. Só que no retângulo, os lados são iguais de 2 a 2. Então, o que é perímetro? A soma. Então, vai ficar X mais X. Não é isso? Que é a mesma coisa que 2X, que é o dobro. X mais 3 mais X mais 3. Vai ser o dobro. Vai ser 2 que multiplica X mais 3. Isso igual. Mesma coisa aqui. O retângulo, os lados são iguais de 2 a 2. Então, 8 mais 8. Seria a mesma coisa que o dobro. Que vai dar 16. Mais X mais 1 mais X mais 1. É o dobro. 2X mais 1. Aí, pessoal, virou brincadeira de criança. Letra de um lado, número do outro. Vou aplicar aqui a distributiva. Vai ficar 2X mais. Não vou ficar trocando ideia, não. 2X mais 6 igual a 16 mais 2X mais 2. Aí, vamos lá, pessoal. Sempre que forem iguais de lados opostos, eu posso passar o facão. Ou, ou. Vai ficar 2X mais 6 igual a 16 mais 2, que é 18. 2X é igual 18 menos 6 vai dar 12. X vai ser igual a 12 dividido por 2, que vai dar 6. Só que essa é a resposta? Não. Esse é o valor do X. Então, para achar a área A, eu vou substituir. qual seriam as medidas do retângulo da figura A? Seria 6, que é o X. E essa daqui seria X mais 3. Ou seja, 6 mais 3, 6 mais 3 vai dar 9. Então, a área é base vezes altura. 9 vezes 6 54 metros quadrados. Vamos lá, marcar o V da vitória. Gabarito, letra D de Deus. Beleza? Então, galera, você que está assistindo aqui no YouTube, não perca tempo. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Venha estudar conosco e aprender todos esses macetes. Está aqui, tome uma atitude. Essa atitude não é minha, ela é sua. É só você clicar. Quer passar no concurso? Venha estudar conosco. Sabemos que matemática e raciocínio lógico é aquilo que trava, que empata, que realmente a galera não consegue passar nos concursos e principalmente nos concursos do TJ São Paulo. Então, galerinha, venha estudar conosco porque juntos conseguiremos essa vaga. Com certeza. Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Próxima questãozinha. Está aqui. Vamos lá. Qual é a próxima questão, Marcão? Está aqui. Aqui. Olha o choro e vamos que vamos. Equaçãozinha do primeiro grau. Né? O que a questão está dizendo? Vamos lá. Um eletricista dispunha de três fios. Né? Aqui. sendo um preto, um cinza e outro vermelho. Todos de comprimentos o quê? Iguais. Então, o comprimento dos três é igual. São iguais. Não é isso? Todos de comprimentos o quê? Iguais. Olha o inimigo agindo. Olha o inimigo querendo agir na nossa prova. Beleza? Então, todos de comprimentos o quê? Iguais. Para fazer uma instalação, ele dividiu os fios cinza e preto em três pedaços de comprimento diferentes. Está aqui. Cinza e aqui o preto. Diferentes em centímetros. Vou marcar aqui a medida. Em centímetros, conforme especificado na tabela. Sendo que o comprimento indicado por Y é 50% maior que o indicado por X. Se o eletricista dividiu o fio vermelho em seis pedaços de comprimentos iguais, então, a medida de cada pedaço de fio dessa cor ficou igual em metros A. Então, pessoal, primeira coisa que eu vou fazer. O comprimento indicado por Y é 50% maior que o do X. matematicamente falando, o que ele está dizendo para a gente? Que o Y é igual ao X mais 50% dele. O que é 50%? É 50 dividido por 100. 50 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,5. Então, conclusão. Y é igual a 1,5X. Já vou deixar essa informaçãozinha aqui, que com certeza iremos usá-la. Então, repetindo, ele diz na questão que Y é 50% maior que o X. Então, Y é o X mais 50% dele, que vai dar 1,5X. sempre que não tem nada, subtende-se que é 1. 1 mais 0,5 vai dar 1,5. Maravilha? Agora, vamos entender a questão. Ele fala lá no início que todos de comprimentos iguais. Ou seja, se eu somar todos os pedaços do cinza, isso, obrigatoriamente, tem que ser igual ao somatório de todos os pedaços, de todos os comprimentos, que foi repartido aqui, do preto. Por quê? Eles têm a mesma medida. É isso que ele está falando na questão. Então, vamos lá, pessoal. Somando aqui os caras, vai ficar, perdão, X mais 1,8X mais 16, que é o comprimento total do cinza, tem que ser igual ao comprimento total do preto, que seria Y mais 0,8Y mais 24. Aí, vamos lá, pessoal. X mais 1,8X. Lembrando, quando não tem nada, é 1. 1 mais 1,8 vai dar 2,8. Engole o choro e para cima deles. Aqui, a mesma coisa. 1 mais 0,8. 1 mais 0,8 vai dar 1,8. Isso. Mais 24. Não pode esquecer disso. Já vou substituir. Y é igual a 1,5X. Vou substituir aqui. vai ficar 2,8X mais 16 igual a 1,8 vezes 1,5X mais 24. Beleza? Aí, pessoal, fazendo aqui esse cálculo, o que que iremos encontrar? Vamos lá. 18. Pense em 18 vezes 15. 18 vezes 15 vai dar 270. 18 vezes 15. Só que eu tenho que voltar duas casas, porque não é 18 vezes 15. É 1,8 vezes 1,5. Então, vai dar 2,7X mais 24. Vou espremer mais um pouquinho aqui para você poder visualizar melhor. Vamos lá. Muita calma nessa hora, né? Isso é matemática. Isso é para passar, galera. Vamos lá. Vai ficar 2,8X mais 24 é igual a 2,7X mais aqui é 16. É o inimigo agindo na nossa prova. 2,8 2,7 16 e 24 Agora é de xe-t-teca. Letra de um lado e o número do outro. 2,8 menos 2,7 vai dar 0,1X 24 menos 16 vai dar 8 x é igual a 8 dividido por 0,1 Qual é o bizuco? Trabalhar com vírgula. Vírgula embaixo e zero em cima. Então, isso aqui é a mesma coisa que 80 dividido por 1 80 dividido por 1 vai dar 80 Então, o x eu já sei que vale 80 Aí, qual é a malandragem? Qual é a malandragem, pessoal? Como o comprimento dos três é igual basta eu achar o cinza porque eu achando o cinza eu acho o preto e o vermelho é a mesma medida Então, vamos lá. Comprimento do cinza x que é 80 Já coloquei aqui mais 1,8X 1,8X seria 1,8 vezes 80 Vai cortar aqui com 0 a casa decimal vai ficar 18 vezes 8 8 vezes 8 64 1,6 Vai dar 8 8 mais 6 14 Vai dar 144 e 44 aqui daria 100 e 44 mais 16 Então, somando vou até apagar aqui somando vou achar comprimento total do cinza que é igual ao do vermelho vai ser 144 mais 80 mais 16 6 mais 4 10 vão 1 8 com 4 12 13 14 vão 1 vai dar 240 Então, o comprimento do cinza é 240 Consequentemente o do vermelho também será porque é a mesma medida Então, vamos lá Cada pedacinho do vermelho ele vai dividir em 6 vai ser 240 dividido por 6 que vai dar 40 centímetros que é a mesma coisa que 0,40 metros olhando as opções gabarito letra B de Brasil Beleza? Então, pessoal eu não preciso achar o preto porque achando o preto ou o cinza eu estou achando o vermelho porque eles têm a mesma medida comprimentos e baixos Então, somando aqui os três pedaços eu encontro o comprimento do cinza que consequentemente é igual ao do vermelho Então, o vermelho ele mede quanto? 240 centímetros Só que ele fala na questão que vai dividir em 6 pedaços iguais Então, 240 dividido por 6 vai dar 40 centímetros que é a mesma coisa que 0,40 o quê? Metros É só voltar duas casas Maravilha? Então, vamos lá Engole o choro enxugue as lágrimas e bola pra frente Aqui é pra passar Vamos que vamos Aqui não escondemos o jogo Pessoal Aqui é de verdade Areia nos olhos É areia nos olhos Areia nos olhos Vamos lá, pessoal Continuando aqui Vamos lá Pra cima deles Observe o triângulo isósceles mostrado na figura Desse triângulo sabes que a diferença entre o dobro da medida da altura e a medida da base é igual a 4 Então, o dobro da medida da altura e a base a diferença é igual a 4 Então, repetindo a diferença entre o dobro da altura e a medida da base é igual a 4 Já vou colocar isso no papel O dobro da altura menos a base isso tem que dar quanto? 4 Altura e base Continuando Já a soma da medida da altura com o dobro da medida da base é igual a quanto? Marcão 32 Desse modo pode-se afirmar em centímetros que o perímetro desse triângulo Então, vamos lá pessoal vou montar um sisteminha duas equações do primeiro grau O que está acontecendo aqui? Qual é a segunda equação? A soma da altura com o dobro da base é igual a quanto? 32 Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o método da adição Mas para aplicar o método da adição na hora que eu somar eu tenho que cortar Para acontecer isso eu vou pegar a equação de cima e vou multiplicar todo mundo por 2 Tieteteca Então, a de cima ficaria 4H menos 2B igual a 8 A de baixo eu repito H mais 2B igual a 32 Agora sim eu posso aplicar o método da adição Vou somar as equações 4 mais 1 vai dar 5 Menos 2 com 2 0 8 mais 32 40 Maravilha O que eu vou fazer agora? Vou achar o valor da altura 40 dividido por 5 que vai dar 8 Eu já sei que a altura ela vai é quanto? 8 Maravilha Está aí Só que se eu tenho a altura eu tenho a base porque é só substituir aqui Vou substituir nessa equação aqui H que é 8 mais 2B é igual a 32 2B é igual a 24 B é igual a 24 dividido por 2 que vai dar 12 Marcão você está tranquilão com certeza aqui eu estou no meu ambiente estou na geometria estou no meu ambiente então a base 2 a base é 12 falei 2 retificando a base é 12 só que o triângulo é isóis todo o triângulo isóis a altura relativa a base ela divide ela serve como mediana ela divide o lado a base em duas partes iguais a altura relativa a base ela serve como ponto médio em outras palavras então vai 6 para um lado e 6 para o outro então isóis ponto médio a altura divide em duas partes iguais então triângulo pitagórico 6, 8 e 10 beleza? ah Marcão mas eu não lembro do triângulo pitagórico beleza aplico o tio Pit né está aqui hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos y ao quadrado é igual 64 mais 36 y ao quadrado é igual a 100 y é igual a raiz quadrada de 100 que vai dar 10 por que que eu tive que achar o y pessoal? que é a hipotenusa desse triângulo retângulo e ao mesmo tempo é o lado do triângulo isóis então achando o y eu acho todos os lados desse triângulo porque ele é isóis ele tem dois lados iguais então se esse lado vale 10 esse aqui também vale 10 aí ficou fácil perímetro vai ser 10 mais 10 20 20 mais 12 32 olhando aqui as opções gabarito letra E de eu vou passar no concurso do TJ interior maravilha? então galera juntos repete nossa casa juntos conseguiremos essa vaga beleza? está aqui tome uma atitude galera imagina todos esses macetes dicas aí na sua casa você podendo assistir a hora que você quiser está lá no nosso curso curso mega acessível galera não perca tempo deixe aqui nos comentários o seu zap ou comente alguma coisa aí enfim que dê que tenha como nós entrarmos em contato com você deixe seu e-mail não quer deixar o telefone deixe o e-mail que com certeza iremos ajudá-lo aí da melhor maneira possível para cima deles para cima da Unesp então vamos lá pessoal continuando aí estou muito à vontade nesse aulão simulado MPP é o décimo do nosso curso iremos acrescentar muito mais muito mais pessoal sem medo de ser feliz vamos que vamos tá aí próxima questãozinha três estudantes de arquitetura construíram uma maquete em conjunto e convidaram que o valor total gasto com a compra dos materiais necessários será seria dividido entre eles de forma inversamente a palavrinha mágica inversamente proporcional ao número de horas beleza então repetindo vai ser dividido de forma inversamente proporcional ao número de horas que cada um trabalhou na elaboração observe a tabela nesse caso pode-se afirmar que x e y valem respectivamente então pessoal muito tranquilo essa questãozinha você já vai anotar um bizu aí sempre que ele falar em inversamente proporcional o produto né entre né as variáveis é constante variável essa né que seria horas e valor pago então o produto entre as variáveis né em questão é constante então o que eu vou fazer aqui como ele está pedindo para a gente achar o valor de x e y eu vou por partes então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou igualar o Eduardo ao Bruno para poder achar o x porque é constante o produto é constante então 25 vezes x tem que ser igual a 100 tem que ser igual a 20 vezes 100 beleza estou usando a propriedade então sempre que for inversa o produto tem que ser né o produto obrigatoriamente vai ser igual né de todos eles então vai ficar x igual a 20 vezes 100 dividido quem é o 25 é 5 vezes 5 aí o que eu vou fazer eu vou simplificar ou ou 20 dividido por 5 vai dar 4 100 dividido por 5 ou ou vai dar 20 4 vezes 20 vai dar 80 já sei que o valor do x é 80 mas Marcão o produto é constante sim agora eu vou pegar Flávio e vou igualar ao Bruno então vai ficar né y vezes 125 é igual a 20 vezes 100 o produto é constante 20 20 vezes 100 dividido 125 é 5 vezes 25 vou passar o facão aqui ó ou ou 100 dividido por 25 vai dar 4 20 dividido por 5 vai dar 4 4 vezes 4 16 aí irmão um abraço como ele quer respectivamente 80 e 16 gabarito letra B de Brasil 80 e 16 beleza então galera falou inversa o produto entre as variáveis né é constante show beleza então vamos que vamos próxima próxima questãozinha que aulão é esse Marcão vou colocá-los de cara pro gol com certeza vamos lá só questões de prova a figura compara as alturas medidas em metros de dois painéis decorativos triangulares fixados em uma parede que simulam árvores de natal aí é o blá 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 da questão sabendo-se que a soma das medidas das alturas dos dois painéis é igual a 4 metros e que em cada painel foram instaladas 200 lampadazinhas coloridas por metro quadrado pode-se concluir que o número de lâmpadas instaladas num painel de maior altura foi igual então a primeira coisa que eu vou achar aqui é a altura né a soma dessas alturas tem que dar 4 então a altura do menor vai ser 3x x mais x mais x 3x mais a altura do maior 1, 2, 3, 4, 5 5x isso tem que dar quanto? 4 8x igual a 4 x igual a 4 dividido por 8 que vai dar que vai dar 0,5 metros então x vale 0,5 metros como ele está falando que tem maior altura que no caso é esse triângulo aqui eu vou esquecer esse vou trabalhar só com esse aqui qual é a altura dele? preciso da altura para poder achar a área 1, 2, 3, 4, 5 então vamos lá a altura vai ser 0,5 vezes 5 que vai dar 2,5 então a altura dele seria 2,5 o que? metros aí tendo a base e a altura eu tenho a área então qual é a área desse triângulo? pessoal vai ser base vezes a altura sobre 2 2,5 dividido por 2 vai dar 1 vírgula vai dar 1 vírgula 25 metros o que? quadrados essa é a área dessa árvorezinha dessa árvorezinha de natal a pergunta é quantas lâmpadazinhas eu consigo colocar nessa área muito tranquilo por quê? ele fala na questão que em cada metro quadrado ele consegue colocar 200 lâmpadazinhas então o total que ele vai conseguir vai ser 1,25 vezes 200 1 metro quadrado ele coloca 200 lâmpadas e 1,25 é só multiplicar 1,25 vezes 200 que vai dar 250 lâmpadas qual é o gabarito? Marcão vamos lá marcar o V da vitória gabarito letra B de Brasil show de bola? beleza? então é isso aí vamos lá próxima questãozinha que é de verdade terreno retangular mostrado na figura cujas medidas do lado estão na razão de 1 para 3 tem 1.200 metros quadrados de área logo o perímetro desse terreno vamos lá pessoal Y está para X assim como 1 está para 3 viu uma proporção colocou o K ou seja você vai colocar o K em cima e embaixo não troca ideia não tira os porquês da tua vida viu uma proporção lembrou do K coloca o K então vamos lá Y Y agora é igual a 1 só que 1 o que? K X agora X é igual a 3 3 o que? K só que ele quer o perímetro então o perímetro como eu falei é igual a 2 a 2 então K mais K vai dar 2K mais 3 mais 3 vai dar 6 isso tem que ser igual não isso aqui já é perdão isso aqui já é isso aqui já é resposta só que para ter a resposta eu preciso do K como é que eu vou achar o K? através da área 1.200 não é o perímetro perdão 1.200 é a área então área é base vezes altura então seria 3K vezes K igual a 1.200 beleza? 3K vezes K é igual a 1.200 3K ao quadrado é igual a 1.200 está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo 1.200 dividido por 3 vai dar 400 K vai ser igual a raiz quadrada de 400 é o inimigo agindo na nossa prova está repreendido então K é igual a quanto? 20 então K vale 20 se o K vale 20 pessoal agora sim iremos achar o perímetro o Y é igual a K então o Y vale 20 o X é igual a 3K 3 vezes 20 vai dar 60 vamos lá 60 só não inventar 60 60 60 20 20 quanto é que vale o perímetro? vamos lá 60 mais 60 120 20 mais 20 40 120 120 mais 40 vai dar vai dar 160 e 60 qual é o nosso gabarito? letra C de casa maravilha? é isso aí galerinha tudo aí para você estude conosco tome uma atitude e venha fazer parte desse time vencedor super combo é só clicar está aqui está tudo lá no nosso curso explicadinho para você beleza? última questãozinha vimos aí inversa agora vamos para direta direta é a regra do K por que que é o K é o K de um com o K do outro ainda tem a ideia do K vamos lá vamos lá dois amigos compraram juntos um número de uma rifa de aparelho de TV um deles deu 8 e o outro deu 12 como ganharam o prêmio resolveram vender o aparelho dividir o dinheiro de forma diretamente proporcional ao valor que cada um pagou na compra do bilhete o amigo o amigo que deu apenas 8 ficou com 200 reais da venda do aparelho conclui-se que o outro amigo recebeu a mais do que ele vamos lá pessoal qual é o bizu viu uma proporção ouviu a palavra proporção lembrou do K então diretamente proporcional então um ficou com 8 8 o que? K o outro ficou com 12 12 o que? K pessoal viu uma proporção a questão está relacionada a proporção você vai usar o K então 8 8 o que? 8K só que o cara que ficou com 8K recebeu quanto? 200 então questãozinha argentina nada daquilo do que parece muito fácil então 200 é igual a 8 8K K então K vai ser igual a 200 dividido por 8 200 dividido por 8 vai dar 25 só que a resposta já está aqui ele não quer quanto o outro recebeu a mais então vai ser 12K menos 8K então 12 menos 8 vai dar quanto? 4 isso é o que ele recebeu a mais então eu faço uma conta só vai ser 4 vezes 25 que vai dar 100 ah Marcão eu poderia eu estou com medo eu poderia achar o 12K e depois diminuir achar o 12 e diminuir do 8 que é 200 poderia vai dar a mesma coisa vai dar 100 beleza? então galera olhando lá as opções gabarito letra D de Deus beleza? show de bola? então galera eu vou ficando por aqui espero ter ajudado isso aqui é mais um simulado que vai estar lá no nosso curso é o décimo simulado na verdade é o décimo primeiro se eu não me engano porque fizemos aí o da semana passada e com certeza vai estar no curso então isso aqui vai ser o décimo primeiro será o décimo primeiro maravilha? beleza? então galerinha fiquem com Deus dá um joinha dá um likezinho aqui no vídeo divulguem o Matemática para passar e claro venha fazer parte desse time vencedor se você não está fazendo aí o concurso se não for o concurso do TJ São Paulo no interior deixe nos comentários o concurso que você vai fazer que com certeza iremos aí orientá-lo da melhor maneira possível siga-nos nas nossas redes sociais quer bater um papo comigo anota aí arroba marcão matemática será um prazer conversar com você beleza? então galera eu vou ficando por aqui espero ter ajudado em matemática o que? para passar valeu etc. tchau 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 Obrigado.